Se você dizer que eu desafino o amor Saiba que isto em mim provoca imersa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insistir em classificar Meu comportamento de antimusical Eu mesmo mentindo dava a comentar Que isto é poça nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É o que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha holy flash Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados O som nem bate o coração Se você insiste em classificar Meu comportamento de antimusical Eu mesmo mentindo dava a comentar Eu mesmo mentindo dava a comentar É o que os desafinados também têm um coração Eu fotografei você na minha holy flash Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim no meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate canto No peito dos desafinados também bate um coração Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!